Vamos agora a mensagem da palavra de Deus A verdade da fé, sem rodeios Reflexões com Ricardo Gondim Lucas 10, de 1 a 24 Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois E os enviou, dois a dois, adiante dele a todas as cidades e lugares Para onde ele estava prestes a ir Eles disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos Portanto, peçam ao Senhor da colheita Que mande trabalhadores para a sua colheita Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias E nem saúdem ninguém pelo caminho Quando entrarem numa casa, digam primeiro Paz a esta casa Se houver ali um homem de paz A paz de vocês repousará sobre ele Se não, ela voltará para vocês Quer dizer, a paz voltará Fiquem naquela casa E comam e bebam o que lhes derem Pois o trabalhador merece o seu salário Não fiquem mudando de casa em casa Quando entrarem numa cidade e forem recebidos Comam o que for posto diante de vocês Curem os doentes que ali houver e digam-lhes O reino de Deus está próximo de vocês Quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos Saiam por suas ruas e digam Até o pó da sua cidade Que se apegou aos nossos pés Sacudimos contra vocês Fiquem certos disso O reino de Deus está próximo Eu lhes digo Naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma Do que para aquela cidade Ai de você, Corazin Ai de você, Bethsaida Porque se os milagres que foram realizados Entre vocês o fossem em Tiro e Sidon Há muito tempo Elas teriam se arrependido Vestindo roupas de saco E cobrindo-se de cinzas Mas no juízo haverá menos rigor Ou menor rigor para Tiro e Sidon Do que para vocês E você, Cafarnaum Será elevado até ao céu? Não Você descerá até o Hades Que pode ser traduzido também até o inferno Aquele que lhes dá ouvidos Está me dando ouvidos Aquele que os rejeita Está me rejeitando Mas aquele que me rejeita Está rejeitando aquele que me enviou Os setenta e dois voltaram alegres E disseram Senhor, até os demônios se submetem a nós Em teu nome Ele respondeu Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago E lhes dê autoridade Para pisarem sobre cobras e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo Nada lhes fará dano Contudo, alegrem-se Não porque os espíritos se submetem a vocês Mas porque seus nomes estão escritos nos céus Naquela hora, Jesus exultando no Espírito Santo disse Eu te louvo, Pai Senhor do céu e da terra Pois condeste estas coisas dos sábios e cultos E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai Pois foi assim do teu agrado Todas as coisas me foram entregues por meu Pai Ninguém sabe quem é o Filho A não ser o Pai E ninguém sabe quem é o Pai A não ser o Filho E aqueles a quem o Filho quiser revelar Então ele se voltou para os seus discípulos E lhes disse em particular Felizes são os olhos que veem o que vocês veem Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver O que vocês estão vendo, mas não viram E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram Amém Esse texto da Bíblia É muito mais do que uma situação específica Ele é um texto que fala muito sobre princípios de vida Que se aplica em qualquer realidade Esse texto aqui se aplica em qualquer realidade Porque vejam bem Jesus chama setenta e dois discípulos E os envia dois a dois Duplas Para que eles vão adiante dele As cidades para onde Jesus ainda iria De uma certa maneira abrindo caminho Abrindo picada Abrindo uma picada Indo uma espécie de De relações públicas inicial Um departamento de relações públicas inicial Que vai na frente Dois a dois E nesse envio Dos setenta e dois Ele deu algumas instruções E essas instruções que ele deu São muito mais complexas São muito mais ricas Do que a situação específica dos discípulos São princípios que se aplicam em qualquer realidade Em qualquer missão Em qualquer tarefa Em qualquer profissão Em qualquer vocação Porque cada um de nós De alguma maneira Está exercendo Alguma função Esses aqui Estavam exercendo Essa função De ser Uma espécie de relações públicas inicial Departamento de relações públicas Que abre caminho Mas eu estou fazendo Mas eu estou fazendo outras coisas Você está fazendo outras coisas Os princípios que Jesus deu A esses discípulos aqui Aplicam-se a cada um de nós Na realidade que nós estamos vivendo Em cada tarefa que nós estamos executando Então quais são E eu queria caminhar com vocês Com esses princípios Que vão ajudar você A viver para a glória de Deus Vamos aprender a viver Para a glória de Deus Eu fui pregar Na igreja Evangelica E vi um adesivo No carro Que dizia assim Minha vida É para a glória de Deus Aí eu pensei Isso é mais um chavão Ou é uma realidade Porque a gente diz assim Eu quero viver para a glória de Deus O que é isso? Você já pensou no que significa essa frase? Eu quero viver para a glória de Deus É tão vago É tão espiritual É tão piedosa essa frase Que ela acaba não significando coisa nenhuma Que ninguém sabe dizer o que é Então eu queria que a gente aprendesse De fato o que significa viver Executar qualquer tarefa Andar na vida Em qualquer dimensão Para a glória de Deus Vamos lá Ponto por ponto Versículo por versículo Vamos caminhar ao máximo que pudermos Nesses versículos hoje Primeiro Se você quer viver Uma vida bonita E uma vida para a glória de Deus Primeiro Nunca meça Sua vida Por cargos e posições Nunca meça Sua vida Nunca Avalie Sua vida Por cargos E posições Veja o versículo Número 1 Como ele é significativo Depois disso O senhor designou Outros setenta e dois E os enviou Dois a dois Compare Esse versículo Setenta e dois E os enviou Dois a dois Volte a sua bíblia Capítulo 6 De Lucas O próprio Lucas Capítulo 6 Volte Três ou quatro páginas Aí Vá até o capítulo 6 Agora Versículo 12 Num daqueles dias Jesus saiu para o monte Afim de orar Passou a noite Orando a Deus Ao amanhecer Chamou os seus discípulos E escolheu Doze deles A quem Também Designou Apóstolos Doze Simão A quem deu o nome de Pedro Seu irmão André Tiago João Felipe Bartolomeu Mateus Tomé Tiago Filho de Alfeu Simão Chamado Zelote Judas Filho de Tiago E Judas Iscariotes Que veio a ser O traidor Agora volte lá Para o versículo Capítulo 10 Versículo 1 Depois disso O senhor Designou Outros setenta e dois E os enviou Dois a dois É interessante Que tem dois Duas classes Nós temos A classe elite Do capítulo 6 Só são doze E nós temos o resto Dos discípulos Que são setenta e dois Os da elite Nós sabemos o nome Os setenta e dois São anônimos Mandou setenta e dois Dois a dois Aí E esse pensamento Não é meu É de um padre Que viveu aqui no Brasil Na década lá Na década No século Dezesseis Dezessete Mil e seiscentos Chamado Padre Antônio Vieira Uma das mais Lúcidas E mais eruditas Cabeças da língua Portuguesa De todos os tempos Os sermões De Padre Antônio Vieira São clássicos Da literatura Brasileira E portuguesa E o Padre Antônio Vieira Diz assim Esses setenta e dois Foram os Que ficaram Quem aqui já participou De um jogo De futebol Que tira Para o Impa Ele diz Vamos escolher Aí começa a escolher Você pro meu time Você pro meu time Você pro meu time Aí completa E aí os outros Os pernas de pau Tipo eu Sempre Fica assim Então vocês aí Que sobraram Formam outro time Ali do lado de fora Porque aí o perdedor O perdedor sai E vocês jogam depois Sempre eu fui Parte deste segundo time Dos excluídos Sempre Nunca eu fui Escolhido No Paru Impa Da primeira Depois que eu fiquei Pastor e tal Moçada pra Fazer uma média Comigo Me escolhe Passou Pastor do meu time Aqui e tal Pra fazer uma média Comigo Mas quando eu não era Não tinha título Nenhum Eu era sempre do time Que ficava Do lado do campo Esses 72 Não fizeram parte Da elite Eles foram escolhidos Aí o Padre Antônio Vieira Diz assim Pois então Eles foram Maiores Do que os 12 Pois então Eles foram Mais dignos Do que os 12 Por quê? Porque você se Dispor A fazer parte De uma equipe De 12 Em que o seu nome Vai fazer parte De lista É uma coisa Você fazer parte De um time Que ninguém Nem vai saber Quem era você É outra coisa Você fazer parte De uma equipe A serviço De uma causa Que ninguém Se lembra O seu nome Você é Do time E da equipe Que ficou Na beira do campo Esperando E quando foi Escolhido Você não Teve luzes De alafote Em cima De você E aí o Padre Antônio Vieira Dizia assim Pois estes Excluídos Foram maiores Do que os Próprios Apóstolos Porque eles Se dispuseram A ir Trabalhar Para Jesus Sem aplauso Foram maiores Porque eles Se dispuseram A viver De uma maneira Anônima Não saiba A sua mão esquerda O que fez A direita Isso precisa Grandeza Uma coisa É o pastor Da igreja Estar pregando As luzes Estarem aqui Mostrando A figura dele Está aparecendo No telão E outra coisa É se dispor A ir trabalhar Com as crianças E dar aula Lá naquela sala São maiores Do que eu Porque essa tentação Do aplauso Essa tentação De aparecer Essa tentação Ela é forte E nós vivemos Num mundo Midiático Um mundo Que é Tangido Pela mídia E foi um pensador Lá na década De 50 Disse o seguinte Eu acho que foi O Arnold Toynbee Que disse Ele disse o seguinte A mídia Televisão Rádio Jornal Revista Vai ser uma força Tão forte Que todo cidadão Do globo Vai ter 15 minutos De fama Todo mundo Vai ter os seus 15 minutos De fama Eu já tive o meu Fantástico Veio aqui Apareceu E tal E essa é uma Tentação Que esses homens Venceram E que nós Precisamos vencer Você se disporia A ir Dois a dois E não temos Sequer o registro De quem são Não temos Sequer o registro De quem eram Eles foram E aqui está Uma lição linda Deus não mede Pelos holafotes Os maiores No reino de Deus Não são os mais visíveis Me perdoe o português Os mais grandes Os mais magnânimos Não são necessariamente Os mais badalados E insensados Você pode chaleirar Uma pessoa muito Ele fica famoso Mas não é assim Que Deus vê Deus geralmente Olha Não cargo Nem posição E nem fama Deus olha Caráter Sinceridade Integridade Disposição Por que que eu estou Dizendo isso? Porque A grande maioria De todos nós Nunca vai ter um nome Badalado Nunca vai ser Incensado Em ambiente nenhum Você trabalha Sua vida É uma vida Dura Você pega ônibus Você anda de metrô Você tem um tanque de roupa Para lavar amanhã de manhã Você tem a louça Do almoço Que nem lavou direito E você fica dizendo assim Cadê o glamour Da minha vida? Quando é que eu vou aparecer Na revista Caras Nunca Nunca Mas Deus não vê isso Nem valoriza isso Deus está ouvindo O clamor Daquela mulher Daquele homem Que não é badalado Por ninguém Mas que vive Uma vida íntegra Sincera e reta Diante de Deus Inclusive Na Bíblia O cuidado De Deus Com o pobre Com o esquecido Com o abandonado É lindo Os mais Geralmente não eram alvo Quais foram as mães Privilegiadas de Deus As estéreis Pode prestar atenção Esse padrão na Bíblia Toda mulher estéreo Teve muita dificuldade Em ter filho Quando teve O menino Deus disse É com ele Meninos esquecidos Crianças abandonadas Sem privilégio Deus colocava o olho Nele e disse Pois eu vou ajudar você Eu vou compensar O desfavor Dos homens Vai ser compensado Com o meu favor É uma espécie De maldição Familiar Ao contrário Não tem um monte De gente aí Preocupada Com maldição De família Pois Descanse Não fique Preocupado Com maldição De família Não Essa doutrina É perniciosa Ela não é de Deus Porque a lógica De Deus É a seguinte Quanto mais Maldita For a sua família Maior É a graça De Deus Na sua vida Quanto maior Forem os problemas Da sua família Maior É o favor De Deus Para com você Para compensar Então não precisa Quebrar A maldição De família Ela já vem Quebrada Na graça Já vem Quebrada Na graça Você diz assim Olha eu fui um filho Pastor a minha vida É tão desgraçada Porque eu fui um filho Assim Papai e mamãe Valorizava todo mundo Mas eu era esquecido No canto Pois você era O predileto de Deus Sabia Se o seu pai E sua mãe Lhe abandonaram O senhor lhe acolheu Eu vejo isso Na vida de Davi Quando o profeta Foi lá Porque Deus disse assim Vai na casa De Jessé Que lá Tem um filho Desse homem Que eu vou levantar Como rei de Israel Ele chegou lá O pai Quando viu o profeta Com aquela missão O pai trouxe logo O mais bonitão de todos Alto, forte Parrudo Bonitão Cara de rei O profeta olhou e disse Não, não é esse não A gente disse Então eu vou trazer um De novo Meu português Um menos bom Um degrau mais baixo Trouxe outro Também ainda não Eu vou trazer outro Aí começou a trazer os filhos Terminou os filhos Terminou de falar o nome dos filhos O profeta disse Não é possível Deus me mandou Um dia um rei aqui Não tem ninguém Antes tem um Mas eu não gosto muito De mostrar ele em público não Ele se chama Davi Aliás ele nem anda muito Aqui em casa Tá lá nas colinas E tal Manda vir o moleque aqui Traz esse menino aqui Quando Davi entrou na sala O profeta disse a ele Porque o homem vê o exterior E Deus vê o coração Aleluia Segundo Nunca se considere imprescindível Em nada Você não é imprescindível Versículo 2 E lhes disse A colheita é grande Mas os trabalhadores são poucos Peçam ao senhor da colheita Que mande trabalhadores Para a sua colheita Sabe por quê? Porque eles foram numa missão E é muito fácil Você numa missão de Deus Se achar imprescindível Aí Deus disse assim Olha Peça pra Deus levantar outros Além de você E mais Peça pra Deus Mandar gente Melhor do que você Isso é difícil Essa é difícil Porque Peça outros obreiros Você vai pregar lá? E essa é uma tendência Muito comum dos pastores Começa a levantar Uma outra pessoa Dentro da igreja Ele Precisa acabar com aquela pessoa Pra não Tirar A liderança dele E é o que acontece Muitas vezes Com as igrejas Os pastores E os líderes Não preparam Outras lideranças Quando eles morrem A obra Se acaba Enfraquece muito Porque ele tem medo De que o senhor Mande mais obreiros Para a sua seara Porque eles se acham Imprescindíveis Ora Deus Não tem outro bondinho No mundo E outra coisa senhor Me dê muita vida Longa vida Porque O senhor vai ter dificuldade Com outra Essa não é Não é arrogância nossa Você está trabalhando Na sua Na sua empresa Aí o patrão Contrata uma pessoa E você fica logo Chateado Esse cara vai tomar O meu lugar Esse cara vai tomar O meu lugar E o que é isso? É uma tendência Que nós temos De nos acharmos Insubstituíveis Esse é o problema Da sogra Com o gerro Do pai Com a nora Com a nora Né? Sogro e nora Minha filha Que eu amei tanto Está arriado Os quatro pneus Por esse cabra feio Não é? A gente não A gente não acha Que nunca vai Ninguém amar Como eu amei Ninguém vai cuidar Como eu cuido Então assim Senhor Manda uma grande obra Para São Paulo Mas que seja sempre Na Bethesda Porque se Deus levantar Uma grande obra Que não seja Só a Bethesda Eu vou ficar com o senhor É a nossa tendência De nos acharmos Imprescindíveis Que nós não somos Você vai passar E a nossa oração Eu soube de um De um headhunter De uma pessoa dessas Que contrata Executivos Para as multinacionais E ele me contando Que um multinacional Chamou Para contratar Um valor E o Executivo Da multinacional Chegou e disse assim Olha Eu queria Nós estamos precisando De uma pessoa aqui Assim, assim, assim Com esse perfil Assim Mas ele tem que ser Melhor do que eu Melhor do que eu Porque contratar Um técnico Que seja pior do que eu Não tem sentido Tem que ser melhor do que eu Esse é o espírito Que Jesus manda Os seus discípulos Senhor levanta Levanta Obreiros Para tua seara Porque nós precisamos De muita gente Melhor do que eu Mais capaz Do que eu Fazendo a tua obra E não me deixe Enciumado Quando Tu levantares Alguém com mais capacidade Do que eu Principalmente Quando eu já Estiver ficando Mais velhinho ainda Que é o caso De Eli Que foi grande Na bíblia Profeta Eli Sacerdote Que Deus chamou Samuel E ele não Ficou com ciúmes Essa grandeza Desse homem Samuel disse Olha eu Estou ouvindo alguém E o profeta Disse em vez De mandar ele Embora Disse assim Pois quando ele Falar Diga assim Fala Senhor Que o teu servo Ouve E ouça o que Deus Está lhe falando Tenha essa grandeza Em tudo que você Fizer Terceiro Cuidado Tome muito cuidado Para você não Ficar parecido Com as pessoas Que você Considera indignas Tome muito cuidado Para não ficar parecido Com as pessoas Que você Considera indignas Veja o versículo De número 3 Jesus diz assim Vão Eu os estou enviando Como cordeiro Entre lobos E aqui nós temos Uma questão É que cordeiro E lobo Não podem Ficar juntos Porque o lobo Come cordeiro E a questão Que se levanta Aqui é a seguinte Há duas lições Aqui Que o cordeiro Não descanse nunca Tem um lobo Querendo te comer Jesus está dizendo Para eles assim Vocês vão Se lembrem Guardem Que vocês São cordeiros E eles são lobos Na primeira oportunidade Eles comem vocês Mas tem uma outra lição A lição é a seguinte Quando você estiver lá Trabalhando Entre os lobos Tome muito cuidado Para não viverem O provérbio brasileiro Qual é o provérbio brasileiro? Em terra de sapo De cócoras com eles No meio de lobo Lobo serei Essa é a lógica É o seguinte Eu vou Mas se eles quiserem me comer Eu como antes Se quiser me destruir Eu destruo antes Não tente Não venha na minha direção Eu já vi mulher Fazer isso com o marido Não ouse Se você ousar Recebe em dobro Já viram essa lógica? Não ouse Não seja violento Que duas vezes Violento serei eu Não seja mal educado Porque duas vezes Mal educado serei eu Não seja grosso Porque grossa já sou E o homem também Vamos casar querida Mas não ouse Se você ousar Recebe em dobro E a lógica Que Jesus quer dizer aqui É o contrário Quando você for trabalhar No meio dos lobos Tome Previna-se Para você nunca perder As suas características Cordeiras Você será sempre cordeiro Não tente Não queira Não deixe Não permita Que a natureza do lobo Contamine a sua natureza De cordeiro Não deixe isso acontecer Porque se acontecer Acaba a sua missão Ficam dois lobos A sua influência De cordeiro Para ele Terminou Eu estou enviando vocês lá É para você ensinar o lobo A deixar de ser lobo E se você ficar parecido com o lobo Acabou Não tem mais o que fazer Essa é a tendência Muitas vezes Que nós usamos Na vida E que nós precisamos Nos desvencilhar dela Eu não posso querer Num mundo de violência Pagar violência Com violência A Bíblia usa a lógica contrária Você paga o mal Com o bem Se o seu inimigo Lhe trair Você não trai Você não mente Você não destrói Você usa uma lógica contrária E a lógica contrária É Da ternura Do amor Da bondade Essa é a lógica Do reino Porque eu vejo Essas situações No dia a dia Da vida No dia a dia Da vida Vejo pessoas No emprego Dizem assim Cara está todo mundo Aqui bandidando Todo mundo é bandido Aqui Só eu Não vou levar Eu também vou Fazer a minha parte Estou dando uma Dianélia De 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 otário Todo mundo lucrando Na base da desonestidade Também vão ser desonestos Todo mundo metendo a mão E aí Jesus diz Não Não É o contrário Porque se todo mundo Adotar a lógica Do lobo Nós estamos colocando em risco A nossa própria sobrevivência Como humanos Haja o contrário Da lógica Seja o oposto Dessa lógica Vocês não esqueçam De se comportarem Como cordeiros Sempre Vocês não vão lá Para agirem E se comportarem Como lobos Quarto Previna-se Para não ser tomado Pelo espírito Do mercenário Na vida Jesus envia Os setenta e dois E aí no versículo De número quatro Ele diz assim Não levem bolsa Nem saco de viagem Nem sandálias E não saúdem Ninguém Pelo caminho O que é que Jesus Está querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer Que a missão deles Era mais importante Do que dinheiro Do que lucro A coisa mais importante Não era dinheiro Porque logo mais na frente Ele vai falar do salário Ele diz Olha o obreiro É digno do salário O que ele está querendo dizer É o seguinte Quando vocês forem Elejam A missão de vocês A vocação A coisa mais importante Se desprendam De bolsa Se desprendam De lucro De ganhar dinheiro Se desprenda disso Eles elejam Elejam a sua missão A sua vocação A sua vocação A vida inteira Numa coisa sem propósito E Jesus disse assim Faça uma obra Sem se preocupar com dinheiro Não é mais importante Dinheiro É o que você faz É a dignidade Do seu trabalho É a sua vocação De autorrealização humana É mais importante Do que dinheiro Deixa eu dar um exemplo Para vocês Eu trabalhei no Era o começo Da minha vida Eu era professor De inglês Dava aula No instituto De inglês Nós dávamos aula lá E era um curso Muito famoso Na cidade Ser professor De inglês Nesse curso Era um status Danado E eu dava aula Lá de inglês E tal E Mas eles pagavam mal Era mais status Do que salário E aí nós Os professores Fizemos um Movimento interno Para reivindicar Mais salário Eu não me lembro Quando é que a gente Ganhava naquela época Porque o dinheiro Já mudou tantas vezes Nem me lembro Mas vamos imaginar Que eles pagassem Trinta Trinta reais Por aula Um valor Eu não me lembro E dava lá um valor Trinta reais por aula E a gente dava aula E tal E a gente estava Pleiteando Um aumento Para trinta e cinco E aí fizemos E pressionamos E tal E E fizemos uma comissão Fomos lá no diretor E falamos com o dono E falamos com a diretoria E falamos Perdemos o negócio Nem salário Nem coisa nenhuma Ficou Foi pelos trinta mesmo E ainda eles disseram assim E se vocês engrossarem muito A gente põe vocês para fora Então Aí Com todo mundo revoltado E quando eu entrando Na sala dos professores Um professor Amigo meu Falou assim Ah é Eles estão querendo Que a gente cobre Eles estão querendo Pagar trinta Eu ia dar aula Eu ia dar aula De trinta e cinco Mas agora Eu só vou dar aula Mesmo de trinta Minha aula vai ser Uma aulinha de trinta Entenderam? Esse homem Não trabalhava Pela profissão Ele não tinha Dignidade No que fazia Ele trabalhava Pelo dinheiro Se o instituto Lá pagasse quinze Ele dava aula De quinze E se pagasse dois Ele pagava Ele dava aula De dois E Jesus disse assim Vocês vão fazer a obra Não se preocupe Vão trabalhar E não se preocupe com isso Porque a missão de vocês É mais importante Eu trago esse princípio comigo Que as vezes O cara põe um real na oferta Aí eu fico pensando assim Comigo Eu vou pregar um sermãozinho De um real pra você Viu seu cara Mas eu não posso fazer isso Não é? Que isso seria indigno 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 Da minha parte Pensar nesse conceito Porque o que eu faço Mas E tem médico Que trabalha No SUS E recebe quinze reais E eu vou dar Uma consultazinha De quinze reais Pra ele Tem professor Que dá a aulinha De Vai pagar uma merrequinha Pra mim Eu vou dar uma aulinha De merreca Essa é a atitude Mercenária Baixa Pequena Vulgar E Jesus disse Não A obra que nós Fomos fazer é grande Se desvencilhem disso E pensem com dignidade No que você está fazendo Quinto Cuidado para não transformar A razão A missão O que você faz Numa guerra Cuidado Pra não transformar A sua missão O que você faz Numa guerra Porque as vezes A gente abraça Uma causa E ela se torna Tão cara Pra nós Que a gente Mata por ela Qualquer coisa Se abraça Uma causa E você Fica tão Defensor Daquela causa Que você é capaz De matar Por aquela causa Aí Jesus diz assim Veja Versículo 5 Quando entrar Numa casa Digam Quando vocês Entrarem Numa casa Digam Primeiro Paz Paz A esta causa Paz A esta casa A nossa causa É grande Mas ela não pode Na defesa Da causa Nos tornar Pessoas Violentas Você diz assim Olha eu vim aqui Mas eu não vim Eu não vim Transformar vocês Em homens Bomba Eu não estou aqui Destilando ódio Eu não quero Que esta causa Gere Ódio Eu quero que seja De paz Lembrem Eu quero que Traga paz Porque teve Muito católico Que na defesa Do catolicismo Se tornaram Pessoas Odiosas A noite De São Bartolomeu Na França Os católicos Quando perseguiram Os crentes Protestantes Houve Uma carnificina Que a história Relata Que o sangue Corria Nas ruas Da França Até o joelho De sangue Em nome De uma causa Religiosa Mas não são Só os católicos Não Os protestantes Já fizeram isso Na Irlanda Protestantes Já mataram Católicos E eu fico Eu fico Impressionado A defesa Vamos defender O protestantismo E nós vamos matar Que ridículo Fizeram um desenho Do Malmé Numa revista Num jornal Da Dinamarca E os muçulmanos Estão matando Para defenderem Não é de paz Não é de paz Eu não vim aqui Não é de ódio É de paz É de paz É de paz A minha pregação Hoje eu quero que gere Paz No mundo Eu quero que gere Concorde entre as pessoas Eu quero que as pessoas É paz É paz Se não gerar paz Se agredir Se agredir Se for uma agressão A vida As pessoas Nós estamos perdendo O sentido da coisa Sexto Lembrem-se Que quem semeia paz Por mais odiado E rejeitado Que seja Viverá com paz Não importa Se você semear paz O efeito Boomerang Da paz Que você semeia Nunca é ódio É paz Olha como Jesus diz isso No versículo 6 Se houver ali Um homem de paz A paz de vocês Repousará sobre ele Se não Ela voltará Para vocês O que que volta Para a gente Paz Não é interessante Eu jogo paz Se as pessoas receberem A paz Pousa em cima deles Se não receber Ele joga de volta Para mim Mas não vem ódio Ele não quis A minha paz E a paz Volta para mim Então isso É uma lição de vida Para nós Nunca tente Nunca pense Que você pode Traduzir Os seus sentimentos Para uma pessoa Esperando que ele vai Ele odiar Porque eu ouço Muitas mulheres Dizerem assim Ah já cansei Já cansei Na minha casa É assim Só eu que semeio Só eu que semeio Só eu que semeio Eu fico semeando Amor 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 Lá em casa É assim É mão única Só eu que amo Ele nunca ama Meu marido nunca me ama Já ouvi maridos Dizerem isso Pastor eu cansei Sou eu que fico Atrás E procurando E procurando E semeio E semeio E de lá pra cá Eu nunca recebo nada Aí eu fico pensando O que você está propondo Você também vai parar de semear Continue semeando Porque o boomerang O eco Que vem de volta Não é ódio E outra coisa Semeio em paz Porque quem semeia paz Vive em paz Porque você só dá O que você tem Você está se propondo A mudar Não mude Continue sendo Quem você é Não mas ele nunca Me devolve Mas isso é problema dele Você continue sendo Você Semeie paz Porque quem semeia paz É porque tem paz Pra semear E você não vai Deixar de ser Uma pessoa de paz Não queira deixar de ser Sétimo Aprenda a viver Contente com o seu salário Com o seu talento Com a sua posição social Com o que você tem Você é advogado Do Antônio Hermírio de Moraes Não tenha inveja Do dinheiro Do Antônio Hermírio de Moraes Você é advogado dele Você não precisa ser ele Você trabalha Pra um Dono da sua empresa Não fique Murmurando Que ele é o dono E você é o empregado Ele é o dono E você é o empregado Contente-se Com o que você tem Eu sou pastor De pessoas na Bethesda Muito mais ricas Do que eu Posso imaginar Um dia Eu não posso ficar Cobiçando o que as pessoas Têm Eu não sou eles Deus não me chamou Pra cobiçar o que eles têm Deus me chamou Pra pastorear A vida deles Entenderam? Que esse é um problema Sério Que as pessoas têm Vive Cobiçando do outro Não se satisfaz Com o que tem Não se satisfaz Na posição que está Não fique cobiçando Dos outros Fique feliz Com o que você tem Porque é isso que você tem Aprenda A respeitar Inclusive A realidade Das pessoas Que lhe rodeiam Veja o versículo 8 Quando entrarem Numa cidade E forem bem recebidos Comam o que for Posto diante de vocês Que é o contrário Da história Nem fique cobiçando E nem desprezando O versículo 8 É não desprezar Porque veja que no versículo 8 Jesus diz assim Vocês vão entrar na cidade E vão ser bem recebidos Quando a gente é bem recebido A pessoa faz por nós o melhor Mas o melhor dos outros Geralmente Ou muitas vezes Geralmente não Às vezes O melhor dos outros Não nos agrada O melhor de alguém Às vezes não me agrada É o melhor que ele fez Mas não me agrada Quando entrarem numa cidade E forem bem recebidos E forem bem recebidos Veja o que ele diz isso Comam o que for posto Diante de vocês Porque às vezes Você pode ir para uma casa Muito bem recebido Mas a comida que ele preparou Não é bem o que você gostaria Não fique todo cheio de Sabe Não me toques Ah isso eu não como Isso eu Detesto isso Detesto isso Satisfeito com o que você tem Porque muitas vezes Também é outro caso Que é um princípio isso aqui Se é bem recebido O que ele fez por você É o melhor Satisfaça com isso Porque o cara fica querendo Que a mulher seja o que ela não é E a mulher querendo que o homem Seja o que ele não é Coitado dele Porque às vezes é isso Jesus disse Olha você entra E fique satisfeito Com a situação que você está As realidades que lhe rodeiam Cuidado para não ser paliativo Paliativo Nas suas ações Porque ele diz assim Olha Curem os doentes Curem os doentes Que ali houver Digam-lhes O reino de Deus está próximo Curar os doentes É uma ação paliativa da igreja Paliativo Cura de enfermidades Isso é paliativo O que é uma coisa paliativa? Só resolve o sintoma Não resolve a causa Paliativo Eu estou com febre Tomei uma aspirina Aspirina foi paliativa Estou com febre Tomei uma aspirina É paliativo Só derrubou a febre O que causa a febre A aspirina não vai resolver Jesus disse assim Vá Cure o doente Mas curar o doente E não anunciar o reino É paliativo Eu quero que o seu casamento Seja resolvido Mas isso é paliativo Eu quero resolver o problema Da sua vida Da angústia que você está passando Mas isso é paliativo O que é a mensagem do reino? A mensagem do reino é a seguinte Jesus veio a esse mundo Básica e especificamente Para trazer corações de homens e de mulheres rebeldes Debaixo da vontade de Deus Há um rei Que nós temos que submeter Nossa vontade a dele Essa é a mensagem do reino Mensagem do reino é a seguinte O cristão é aquele que livre Espontânea Amorosamente Rende o controle da sua vida A um rei Sem que... Por que que eu vou render a ele? Porque ele é digno Não tem outra causa Ele é digno que eu entregue o controle da minha vida Nas mãos dele Essa é a mensagem Vai curar os infernos? Cura Mas nós temos uma responsabilidade Qual é? Nos submetermos a vontade de um reino Amado Deus e Pai Eu quero te pedir no nome de Jesus Que a tua palavra ressoe Que a tua palavra ecoe Que a tua palavra seja conversada Comentada Que a tua palavra seja multiplicada Por aqueles que a ouviram Que as pessoas que estão ouvindo esta palavra Nesse exato momento Possam assumir o compromisso de não apenas Escutar o que o Senhor fala Mas de viver Que eles assumam o compromisso de não apenas falar Amém aquilo que foi dito Mas que eles assumam o compromisso de encarnar aquilo que foi falado Transforma-nos Muda-nos Faz da nossa vida uma vida diferente Faz dos nossos valores um valor outro Que nós tenhamos, ó Deus, esse desafio Para que a nossa vida possa ser para a glória do teu santo nome Abençoa, ó Deus Eu te peço os doentes, os aflitos Os desesperados, os angustiados Abençoa Eu te peço, ó Deus, que a tua palavra Esteja sendo, ó Deus, ouvida Nas mais diferentes circunstâncias Esteja sendo ouvida nos walkmans Os motoqueiros, os motoristas Os empresários As donas de casa Empresário liberal Onde a tua palavra estiver sendo tocada Ela possa estar agora abençoando As vidas e transformando as vidas Para a glória do teu nome Abençoa, eu te peço É no nome de Jesus que eu te louvo E te agradeço Amém Abençoa, eu te peço Abençoa, eu te peço Abençoa, eu te peço